dá 9,95 o troco pode ser em balas você trabalha para receber balas no fim do meio o banco aceita bala quando você vai fazer o depósito você paga com bala no fim do mês o seu pagamento é bala você quando vai pegar o ônibus você paga com bala você quando está devendo alguém você paga com bala então eu não aceito balas, eu já não quero bala eu vou preocupar com medo